Só quero te dizer que tá tudo bem Você é meu grande amor, não tenho pra ninguém Eu juro que te amo Não há mais razão pra duvidar Nenhuma senha pra me decifrar Eu juro que te amo Mas eu não vou roubar uma flor Não vou pular de punk jump Não me peça mais nenhuma prova de amor Apenas me ame Não vou deixar de cantar o meu verso Nem vou atravessar nenhum deserto Se você quer mesmo uma prova de amor Deixe que eu amo Eu não preciso provar Que te amo Mas eu te amo Eu não preciso provar Que te amo Mas eu te amo Eu só quero te dizer Tá tudo bem Você é meu grande amor, não tenho pra ninguém Eu juro que te amo Não há mais razão pra duvidar Nenhuma senha pra me decifrar Eu juro que te amo Mas eu não vou roubar uma flor Não vou pular de punk jump Não me peça mais nenhuma prova de amor Apenas me ame Não vou deixar de cantar o meu verso Nem vou atravessar nenhum deserto Se você quer mesmo uma prova de amor Deixe que eu ame Eu não preciso provar Que te amo Mas eu te amo Eu não preciso provar Que eu te amo, mas eu te amo Eu não preciso provar Que eu te amo, mas eu te amo Don't wanna show that I love you But I love you Don't wanna show that I love you But I love you I love you I love you Eu não preciso provar Que eu te amo, mas eu te amo Eu não preciso provar Que eu te amo, mas eu te amo Oh, eu te amo Oh, eu te amo Oh, eu te amo Oh, eu te amo Eu não preciso provar Oh, eu te amo Oh, eu te amo Oh, eu te amo Oh, eu te amo Tchau, tchau.